Agora, falando sério, eu nunca consigo fazer esse vídeo direito, enfim, eu estou fazendo esse vídeo porque eu achei muito legal a ideia que você teve de fazer aquele vídeo para a Dex, e foi uma ideia mais foda que você já teve na sua vida, provavelmente, eu estou copiando, fazendo igualzinho, tipo, eu mudei um pouquinho o texto, mas é para te dar parabéns, muitas felicidades, te fazer sério na história, blá blá blá. A ideia era que todo mundo lesse um trechinho de parabéns para você em português, e falasse uma frase muito famosa nas nossas vidas. Tem que ser muito burro para ter tirado 2.9 em meu clube. No final, falar eu sou não sei quem de tal lugar. Eu sou uma de Tonkin. Era para ter saído algo assim. Oi, Klax, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí cada pessoa tinha que ler uma dessas frases, né? As frases são as seguintes. Pesado! Tirei, oh, a vela! Os dois homens carregando a múmia. As pessoas, nós devemos amar seus inimigos. As pessoas, nós devemos amar seus inimigos. As pessoas, nós devemos amar seus inimigos. Tem que ser muito burro. Prater tirado 2.9 em McFruitt. Bom, agora que a gente já viu todo mundo falando mais ou menos, vamos ver a íntegra. Ou seja, se você estiver cansado, pode parar por aqui. Mas acho que a íntegra ficou interessante, principalmente a PEG de Taiwan. Ficou muito interessante. Vem comigo. Oi, Clix. Happy birthday. E eu vou dizer happy birthday em português. em português. Oi, Clix. em português. Eu vou dizer que vocês estão aqui. Muito feliz. Muito feliz. Muito anos de vida. muito feliz. Parabéns pra voce, nesta data querida Nuri das felicidades, nultos anos de vida Pepe já tirerei, ah, bela Ok, 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 ok Eu sou ena de korea Oi Klex, parabéns pra voce, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Os dois homens carregando a múmia em um Eu sou Alejandro e Soraya de Venezuela Oi Klex, parabéns pra voce, nesta data querida Nuitidas, especialidades, muitos anos de vida Tem que ser muito aburro pra ter tirado 2.9 Em McFluor, eu sou Jeff Tanrigo de América, United States Oi Klex, parabéns pra voce, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tem que ser muito aburro pra ter tirado 2.9 Em McFluor, eu sou Diana, em McFluor, eu sou Diana, de Colombia Muitas felicidades, muitos anos de vida Em McFluor, eu sou Jogo de Japão Oi Klex, parabéns pra voce, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Pepe já tria e velha Tem que ser muito aburro pra ter tirado 2.9 Em McFluor, eu sou Homer de Toki O vídeo poderia terminar aqui Mas a Pei-Ti de Taiwan Teve uma contribuição interessante Eu resolvi colocar no final Parabéns e eu acho que realmente a frase da múmia não perdeu o sentido Oi Klex, eu sou a Pei-Ti de Taiwan Kun nuka printu de Sarasara Sarasara Do Sarasara Sarasara Do Kun nuka printu de Sarasara Sarasara Do Sarasara O papo To bobo Kun nuka printu de Adoleta Pata Pata Adoleta Pata Pata Kun nuka printu de Adoleta Pata Pata Kun nuka printu de Adoleta Pata Pata Parabéns, 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 parabéns Voz? In... Chinese Happy Birthday Happy Birthday Yeah, thank you Oh, let me ask you something How do you say the number 8? You know number 8 in Chinese? Shiba 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 And how do you say the word night? Night? Jo Jo Ah, ok, thank you Bye Bye Veja que a letra não tá tão ruim assim Eclex, parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pepe já tirei a vela Os dois homens carregando a múmia E... As pessoas boas devem amar seus inimigos Essas porcarias de televisões que não servem pra nada Nada Tem que ser... Muito... Opa, pera Tem que ser muito burro Pra ter tirado 2.9 Em McFly Eu sou... Your name Your name De... Todo Your country Ahm... Veja que eu coloquei 2.9 com letras Porque na primeira vez tinha colocado 2.9 com números E todo mundo leu 2.9 Oi Cleber, parabéns Bom, esse é o fim do vídeo Todas as falhas de edição Devem ser desconsideradas Já que fui eu que editei tudo E óbvio que eu sou idiota E sou burro com essas coisas Na verdade eu sou burro com tudo Mas principalmente com isso Tá, não principalmente com isso Mas nisso eu sou bem burro E... Eu tô fazendo nesse vídeo Tenho certeza que a Dex também me apoia Na fazedura desse vídeo E... Nós... Puta, 2 anos vão demorar muito pra passar E a gente vai ter que... Sei lá Compensar tudo isso Depois que esse tempo acabar É... Mas eu espero que você se comporte na Itália E que você tenha muito sucesso E que depois você divide esse sucesso Em outras palavras, dinheiro Com os seus amigos mais próximos E eu espero que esse vídeo se converta Em... Dinheiro pra mim Enfim, sei lá Mas é só pra você desejar muita saúde Muito dinheiro E... Não precisa desejar felicidade Porque felicidade o dinheiro compra Mas acho que saúde nem sempre o dinheiro compra Então eu desejo muito dinheiro em primeiro lugar E depois um pouquinho de saúde também se precisar E... É isso Beijo e... E é isso Tchau